Fala pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês algumas dicas de como fazer para conseguir cartões de crédito nos principais bancos tradicionais, como Banco do Bradesco, Banco Itaú, Santander e Banco do Brasil, tá? Então se esse vídeo já te interessou, já chamou sua atenção, já aproveita para deixar o like aqui abaixo e se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita. E aproveita também para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade em primeira mão, tá bom? E ainda na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótimas taxas de aprovação. Aproveita no espaço, vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, bancos, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá bom? Lá tem diversos participantes e com certeza um deles pode te auxiliar com aquela dúvida. Bom galera, e a primeira dica aqui para você, sem muita enrolação, é abrir conta nos bancos. É isso mesmo, galera. Se você tem interesse em estar solicitando um cartão de crédito aí do Banco do Brasil, do Itaú, ou até mesmo do Santander, Bradesco, o primeiro passo que você deve fazer antes de solicitar um cartão de crédito nos bancos tradicionais é abrir sua conta. É isso mesmo, galera. Muitas pessoas começam da forma errada. Primeiramente, eles solicitam o cartão de crédito da instituição e a maioria deles é negado devido não ter nenhum vínculo com a instituição, né? E isso se torna mais difícil. Então, sempre recomendado, primeiramente, é você fazer a abertura de contas, tá galera? Aí você vai fazer ali todo o cadastro, colocando seus dados verdadeiros, tá? E logo após um mês você pode ir até uma agência, né? Para ter aquele relacionamento mais próximo aí com a instituição, né? Para você estar conhecendo o gerente. E se você tiver o comprovante de renda, fica melhor ainda para você estar anexando aí na sua conta, ok? Para te ajudar mais aí no futuro a conseguir cartões de crédito com limites legais e também financiamento de imóveis, financiamento de veículos e muito mais, tá? Então, é muito importante esse primeiro mês você abrir sua conta, né? Fazer algumas movimentações e anexar um comprovante de renda se você tiver, tá? Caso você seja autônomo e ganhe aí em torno de até R$2.000 ou menos de R$2.000, você pode estar procurando um contador para estar começando a ter aquele hábito, né? De declarar seu imposto, mesmo que não seja gerado nenhum mandato, tá galera? Mas é muito importante você fazer esse procedimento para você já ir se adequando, tá? E isso vai te ajudar bastante aí na hora de abrir sua conta, né? Vai te dar mais um moral estar anexando o seu comprovante de renda. Nesse caso aí, o comprovante do imposto de renda, né? Hoje em dia os bancos contam também como comprovante de renda, tá galera? Então, se você tem interesse aí a começar a declarar, tá? É muito importante você seguir essa dica aí e procurar um contador. Inclusive, se você tiver interesse mesmo, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo meu e-mail para você entrar em contato. E eu vou estar te indicando uma contadora que vai te ajudar muito, tá? Ela vai te orientar de uma forma bem top e com certeza vai estar te ajudando a abrir portas futuras nos bancos, tá galera? Aí para você estar conseguindo aquele cartão de crédito tão desejado e também linhas de crédito para financiamento, ok? Então, esse é um dos primeiros passos que você deve tomar se você quer de fato conseguir cartões de crédito e linhas de crédito aí na instituição, ok? Primeiramente, você tem que abrir a conta e fazer movimentação. E lembrando galera que os três primeiros meses são mais importantes aí na abertura da conta, tá? Nesse período você vai fazer o que? Movimentação, né? Você vai trazer o seu salário, você vai afetuar pagamento de boletos, PIX e também vai deixar uma reservinha aí, se possível, na conta todo mês, né? Assim a instituição, ela vai criando um histórico de todo o seu perfil, tá? E após 90 dias você pode estar já solicitando um cartão de crédito ou uma avaliação aí, né? Para um possível financiamento ou empréstimo e etc, ok? Então, muito importante esses três primeiros meses, né? De abertura de conta, você movimentar, você mostrar ali realmente interesse na conta. Isso com certeza vai fazer toda a diferença, né? Tem muitos clientes que abrem conta e não movimentam, né? Vão movimentar após seis meses, né? Após um ano e aí já fica meio que complicado, ok? Então, o quanto antes você abrir a conta e movimentar, com certeza é bem melhor, tá bom? E a próxima dica aqui galera também é muito importante, né? Muitas pessoas não dão valor, acabam pensando que é brincadeira, acabam levando na moleza e é uma das dicas que mais faz diferença após você abrir sua conta nos bancos tradicionais, tá? É o investimento, é isso mesmo galera. Se você tem um bom dinheiro para estar investindo aí, né? Você pode estar investindo em fundos imobiliários. Agora, se você é aquele cliente, né? Tradicional, não gosta muito de estar investindo aí em fundos, né? Prefere mais a poupança, também não tem problema, tá? Isso é uma escolha sua. Porém, você pode estar aplicando todos os meses aí, né? Na poupança, uma leve quantia, né? Apenas para estar mostrando que você tem patrimônio, né? Que você tem realmente reserva aí, né? Para na hora de uma emergência. Então, muito importante você fazer um depósito aí na sua poupança, todo mês, tá? Além do mais, se você puder investir em fundos imobiliários, né? Como LCI, LCA, também vai te ajudar bastante, ok? Os bancos observam muito essa questão de investimentos, galera. E com isso, eles se sentem mais seguros e confiantes na hora de liberar para você linhas de crédito, ok? E outra coisa, galera, que vai fazer total diferença aí na sua conta, né? Vai fazer com que você venha a ter sucesso na sua conta, é fazer depósitos semanais, tá? Não precisa ser valores altos. Você pode começar depositando toda semana R$50,00 apenas para fazer aquela movimentação na conta. Claro, se você puder colocar mais, é melhor ainda, ok? E além do mais, você pode, todos os meses, estar pagando os seus boletos aí, né? De consumo, como água, luz, internet, né? E outros boletos também que você tenha disponível, né? No caso, boleto aí dos seus pais, né? De algum irmão, de algum colega. Movimenta tudo, galera, que com certeza esses três primeiros... Que com certeza isso vai te ajudar nesses três primeiros meses, ok? Então fica aí mais essa dica para você. Bom, galera, e após cumprir todos esses requisitos, né? Você, após 90 dias, no caso após três meses, você vai se dirigir a uma agência e solicitar uma avaliação aí de crédito, tá? Tanto para cheque especial, cartão de crédito e empréstimo, ok? E aí após tiver tudo atualizado, né? Você tiver feito uma boa movimentação, aí sim o gerente vai estar fazendo uma avaliação interna no seu perfil, ok, galera? Então por isso que é muito importante essas movimentações nesses três primeiros meses. Aí sim, a partir desses três meses, vai começar a ser disponibilizado para você alguns benefícios na conta, né, galera? Como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, quem sabe aí até um financiamento, né? De acordo aí com a movimentação que você fez nesses 90 dias. Então, muito atento aí nesses principais passos na hora de abrir sua conta nos bancos tradicionais, tá? Aqui, muita gente começa sempre da forma errada, como eu falei lá no início. Já abre a conta e já pede o cartão de crédito sem fazer movimentação, tá? Então, isso não é muito recomendado, porque na maioria dos clientes acabam sendo negados por conta aí da falta de movimentação. Então, pessoal, essas foram as dicas no vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E qualquer dúvida que você tiver, participe aí do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Lá tem vários participantes e com certeza um deles vai estar te ajudando aí com aquela dúvida, ok? Então, ao abrir sua conta, movimente nos três primeiros meses e só após esse período que você vai solicitar linhas de crédito e cartões de crédito, ok? Fica aí essa dica para você, espero ter ajudado. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus